Salve galera, bem-vindos aqui a Dali para o Paraquedismo Hoje o dia tá lindo aqui em Boituva pra saltar de paraquedas Vou jogar o Marcelo do avião, malucaço Vem cheio de amigo, faço jogado o avião Acho que ele não tinha mais nada pra fazer hoje E aí mano, beleza? Beleza, tá tranquilo? Tá ansioso, a galera legal, hoje vai ser maravilhoso Galera legal, caralho Então me apresente esses amigos que tem aí, vai Quem veio junto? Vamos lá A gente está com o Austin, parceraz e o Everton Everton, caralho de malvado Vamos lá Primeiro gol E o solto dela também E Rafael, parceraz Legal, bem-vindos galera Legal Sogra Vamos lá! É isso aí, vamos nessa! Bora, bora! 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 Muito legal, valeu! Foto! Meu, quem tem medo? Tente uma vez pelo menos! Todo mundo! É a mesma coisa! Porque eu desço, né? Então quando você desce é a mesma coisa, fica preocupado até depois fazer a primeira vez que fica boa! Exatamente, exatamente! Já tá na veia, já! Parabéns, meu! Manda muito! Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí